O reino dos céus será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, pois, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias e as insensatas disseram às prudentes. Ah, dê-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não ache suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete no oficial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós! Jesus nos contando aqui uma história, nos ensinando que nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Esse acontecimento histórico. Esse acontecimento que vai mudar tudo, meu irmão. Acabou! Você está com sua agenda aí toda marcada, cheia de coisa para fazer, né? Tratamento dentário, você marcou médico, você marcou aquele cafezinho com alguns amigos, marcou a viagem para o final de ano. Tem tanta coisa aí para frente, ano que vem você vai começar a estudar, você vai terminar seu curso, vai ter sua formatura, você vai subir aí mais um degrau profissionalmente. Todas essas marcações aí, essa tua agenda toda, ela será interrompida com o acontecimento da volta do Senhor Jesus. Nessa história que Jesus nos conta, Ele nos mostra os cuidados que nós devemos ter para esse grande encontro. Primeiramente, Ele nos desperta dizendo assim, olha, o dia está próximo, vigiem, porque não tem nem dia e nem hora, eu não vou dizer a vocês, eu quero vocês vigiando. Vigilância fala de estar acordado, de estar desperto. Quando a gente dorme, a gente fica vulnerável. E há um grande perigo em nós dormirmos o sono espiritual. Ontem nós iniciamos essa palavra, eu não consegui terminá-la toda, mas eu sei que o Senhor, Ele fala em cada detalhe da sua palavra, e o tempo que a gente passa aqui meditando na palavra, a gente sempre recebe algo novo do céu. Ontem Deus nos falou sobre esse grande perigo da gente estar dormindo, quando Ele nos quer acordado. Acordado. E o que tem de cristão dormindo? O que tem de cristão gozando de bem-estar, no seu lugar de conforto? O que tem cristão que vive uma vida espiritual raquítica, que está conformado em continuar dessa forma, em não crescer mais? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos como uma criança recém-nascida, nós tomamos um leite, um puro leite espiritual, a Bíblia nos diz. Mas só que depois a gente vai crescendo e a gente precisa comer feijão. A gente precisa comer comida sólida. Se a gente ficar só tomando leite, imagine uma criança de 5 anos tomando leite apenas, imagine uma criança de 10 anos, imagine um adolescente com seus 15 anos tomando leite, fica fraco. Raquítico. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos mais continuar dormindo em meio a essa geração perversa. Quantos estão acomodados? Quantos estão escondidos? São agentes secretos de Cristo. Porque se envergonham do Evangelho. No seu trabalho, ninguém nem sabe que você é crente. E eu não estou falando em ser crente porque tem roupa de crente, porque tem cabelo de crente, porque se veste de acordo com certos estereótipos de crente. Não. E falo em relação a costumes de igreja. Não. Eu estou falando muitas pessoas que ninguém sabe que elas são crentes. Porque não há mudança ali. Não há amor ali. Não há reflexo de Deus ali. onde você chega as coisas continuam do mesmo jeito. Estão escondidas. o escritório dos romanos, ele diz aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Deus está dizendo nessa manhã a você, minha filha, que esse Evangelho seja motivo de orgulho para você. enche o seu peito e aonde você for transmita a Jesus com alegria, com orgulho. Aleluia. Aleluia. Uma coisa que eu percebo aqui são alguns cristãos dependentes dos outros. eu aprendo aqui através das virgens insensatas. Quando Jesus chega, quando o noivo chega, sabe o que as loucas fazem? Elas pedem as prudentes um pouquinho de óleo. escute bem isso aqui que eu vou falar para você. Você sabe o que é isso? É dependência, dependência de pastor, dependência de dirigente, dependência de profeta, dependência de mamãe, de papai. Deixa eu te falar uma coisa. Você é único. Essas pessoas, elas são importantes na sua vida. Mas o seu relacionamento com Deus é Deus e você, é você e Deus. Ei, você adolescente que está me ouvindo na manhã de hoje. Você que está indo para a igreja porque papai e mamãe leva. E eu me lembro quando eu era criança alguém disse assim, quando Jesus chegar, eu seguro na barra da tua saia e subo junto contigo. Ah, que engano! Ah, que engano! A qualquer momento não abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados e ninguém vai depender de ninguém. Não tem como dizer, mamãe, me empresta um pouquinho aí do seu óleo para eu subir com você. Não tem como dizer, pastor, me empresta aqui um pouquinho do seu combustível para acender aqui a minha lamparina. Não vai dar tempo. Quantos dependentes de profetas, Jesus não fala com esse crente, só fala através do profeta. Meu Deus! Jesus não fala quando você abre a Bíblia no seu quarto, não? Só fala lá no monte, só fala lá na casa do profeta? É uma dependência tão grande, tão prejudicial na caminhada espiritual. Deus está dizendo é hora de quebrar, de romper com isso tudo. É você e Deus, é Deus e você. é crescimento, é amadurecimento espiritual. E vai sendo um abrir e fechar de olhos. Você não vai precisar consultar profeta, você não vai precisar consultar o pastor, nem a dirigente do círculo de oração, nem a irmã do reteté. Você vai subir se você estiver preparado. Outra coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos estar atentos em todo o tempo. O verso de número 5, o versículo de número 5 nos diz que o noivo tardou. Ou seja, aparentemente, ele demorou. Só que a meia-noite, meia-noite é a hora que todo mundo está dormindo. Meia-noite não é a hora de casamento. Mas o noivo chegou numa hora inesperada. meu irmão, isso me fala muito forte. O noivo chegou numa hora inesperada. À meia-noite ouviu-se um grito chegou o noivo! Chegou o noivo! Aleluia! 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 É a qualquer momento. A palavra de Deus nos diz em Marcos no capítulo 13 e o versículo de número 33. Fiquem atentos! Vigiem! Olha aqui, falando mais uma vez sobre vigilância. Vocês não sabem quanto virá esse tempo. É como o homem que sai de viagem. Olha Jesus aqui fazendo outra comparação. Ele deixa sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos. e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem! Porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo? Digo a todos. Digo a todos. vigiem! Aleluia! Você tem vigiado? Você tem vigiado com aquelas conversas no seu celular? Você tem vigiado com os seus pensamentos? Você tem deixado os seus pensamentos vaguear pelos terrenos perversos da sua mente? Você tem alimentado os seus pensamentos perversos? Você tem vigiado? Você tem vigiado para fazer correr em disparada o ladrão de alegria, que é o diabo, que rouba a nossa alegria? Ou você tem se rendido a ele e dito assim, pode levar a minha alegria? Eu não tenho mais o que perder nessa vida. Tem baixado a cabeça se enfiado debaixo do cobertor e agora está dormindo no sono espiritual. Você tem vigiado? Ei, homem, você tem vigiado no seu casamento? Você tem vigiado para que o inimigo ele não ganhe essa batalha? Você tem vigiado para honrar os votos matrimoniais que você fez à sua esposa diante de Deus e dos homens e dentro dela, obviamente? Você tem vigiado mulher com seu esposo? Você tem vigiado com seus filhos? Você tem se cansado para educá-los no caminho do Senhor? Você tem vigiado? Você tem fechado as portas do seu coração para o que é mal? Você tem vigiado na frente daquela televisão? Ou você deixa ela lá derramando o lixo ideológico o dia inteiro dentro da sua casa? Você tem vigiado? Você tem vigiado? A palavra de Deus está nos dizendo vigiem vigiem ninguém sabe a hora se é a tarde se é a meia-noite se é o cantar do galo se é o amanhecer outra coisa que eu aprendo aqui já para finalizarmos essa mensagem para a gente orar a palavra de Deus me conta que existiam cinco prudentes e cinco imprudentes ou insensatas ou loucas mesmo as loucas elas não levaram azeite sabe o que é isso? É despreparo despreparo é não dar a importância ao que é importante verdadeiramente não colocar como prioridade o que deveria ser prioridade azeite é combustível para acender lamparinas lanternas elas não se preocuparam quem sabe elas foram lá descansadas achando que no final das contas tudo ia dar certo sem a precaução necessária sem a vigilância necessária quem sabe você está nesse mesmo sentimento você acha que desse jeito que você está levando a sua vida vai dar certo sem compromisso com Deus sem compromisso com a obra de Deus sem compromisso com a família apenas dizendo que é crente crente até o diabo é meu irmão até o diabo é crente dizer que é crente não muda a história de ninguém crente é que crê em Deus aleluia que sejamos verdadeiros cristãos ou pequenos cristos que são pessoas parecidas com Jesus quando Jesus ele morreu de morte e cruz e ele foi ressuscitado e subiu aos céus os seus seguidores permaneceram aqui na terra vivendo como Cristo viveu e pregando a palavra que ele pregou e estes não eram chamados de crentes eles eram chamados de cristãos porque eles eram conhecidos como o pequeno Cristo ou no plural os pequenos cristos os cristinhos porque eram parecidos eram filhos falavam como eles falavam andavam como ele andava faziam o que o mestre fazia assim quando olham pra minha filha Alicinha dizem que ela é mais parecida comigo e dizem assim brincando Claricinha pronto é Claricinha que parece que só com Clarice até o jeito é igual de Clarice você tem um filho assim parecido com você o povo até brinca e chama o seu nome da mesma forma os discípulos eram conhecidos como os pequenos cristos esses sim são os verdadeiros os que se parecem os que repetem os comportamentos cristãos que amam o que Cristo ama e odeiam o que Cristo odeia que tem a mente de Cristo coração de Cristo sentimentos de Cristo mas tem muita gente achando que só basta falar que é que só basta ir à igreja ao domingo e domingo você vai carregar a sua a sua lamparina de azeite e vai dar pra semana inteira no meio da semana pode se apagar e o que será de você o que será da tua vida cristão precisa ter reserva de azeite o azeite ele simboliza o Espírito Santo esse Espírito Santo ele é responsável por manter a luz divina acesa dentro da gente eu sou a lâmpada aleluia o Espírito Santo aleluia aleluia amado 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 nunca deixe faltar esse azeite mantenha a sua comunhão com Deus porque nós não sabemos em que momento se dará a volta do Senhor Jesus e se a pessoa não estiver acesa essa pessoa corre o risco de não ser reconhecida pelo seu noivo que você não seja um cristão sem azeite sem brilho um cristão apagado que você se encha cada dia mais do Espírito Santo de Deus seja cheio nessa manhã deixa o Espírito Santo te encher agora onde você está cabe a nós estarmos preparados você está aqui na Rádio Novas de Paz você está buscando azeite você está buscando azeite tome essa decisão de se entregar de corpo de alma e espírito a Deus porque nós temos uma certeza que Jesus ele vai voltar a outra certeza que só ele sabe quando e a terceira certeza é que nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa e com reserva de azeite que o Espírito Santo brilhe em nós que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe amada se você está com a sua lâmpada acesa e tem reserva aí diga amém